Mira Peléia, 9x9, Tubarão vs Fígado Só descavalada fígado, lindíssimo, entendeu? Presta atenção, gente Pressão, Figueiredo Esperto, mano, fica esperto, carajo Caralho, perdi o primeiro round, mano O cara fazendo um jogo imundo, entendeu? Mas Fígado é muito esperto Presta atenção nesse bison, querido Esse bison verde aí Que é um bison muito forte, tá, querido? Olha lá Bison preso Fígado tentando sair O cara copiando a porra da travada, da espera, entendeu? Olha lá, querido, jogo imundo Aí eu comecei, né, querido? Só que eu não fui feliz nessa primeira E o cara só arregaçando a defesa Olha lá, mano Como que essa porra desse bison ganhou, mano? Caralho, velho Posição, Figueiredo Agora, pá, entendeu? Estourante Pá, oba Médio, médio Porra, lindíssimo, entendeu? Vai prestando atenção, mano Isso aqui que é vitória, entendeu? Isso é que é vitória, Tubarão Entendeu? Presta atenção, gente O cara fazendo mó imundícia, ó Olha lá, começou Olha a minha defesa indo pra casa do caralho, mano Olha lá, mano Presta atenção pra ver que realmente eu joguei demais Média, 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 média no posicionamento Isso, querido Atividade e tal Espera Pum Bota nele agora Oba Travada agora Caracacel Isso aí tem que respeitar, gente Isso aí não pode botar a mão, entendeu? Larga aí na cabeça, entendeu? Posição Ih, caralho Olha só, mano Olha só Eu tô ali no perigo Ó, ó Opa, se abalou Tomou Olha lá Fígado 10 Tubarão 9 Entendeu? Muito lindo Eu fui esperto, mano Tá muito inteligente nessa luta aí, gente Gente Obrigado.